Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. Um homem que estava foragido da justiça foi preso pela Brigada Militar no início da manhã desta quinta-feira em Camacuã. A ação ocorreu no loteamento das flores em uma casa abandonada na Rua das Margaridas. O acusado estava foragido desde o dia 21 de dezembro e possui vários antecedentes por roubo e furto. O suspeito que não teve o nome divulgado foi atendido na unidade de pronto atendimento do município e após encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Camacuã para a realização dos procedimentos legais.